Olá, danadinhos, tudo bem com vocês? Para gravar os vídeos eu vou ter que usar óculos, porque, enfim, eu não enxergo mais sem óculos. Então, para ler, eu vou precisar colocar os meus óculos, ok? Bom, então vamos começar aqui. Isso, vídeos das 25 coisas que eu amo. Então, eu amo escrever poesias, é uma coisa que eu já faço desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito de escrever poesias e eu tenho mais de 400, incluindo letras de músicas. Eu também sou letrista. Eu amo assistir os vídeos da doutora Sandra Lee, que é uma médica, ela trata cravos, essas coisas assim, as bolas de gordura. Deixa eu apertar aqui. Eu amo esses vídeos dela, acho incríveis. Eu amo programas de decoração e de maquiagem. Eu amo ser carioca, mas eu tenho um amor enorme pelo Acre, o estado do Acre, onde eu cresci. E morei muitos anos da minha vida lá. Eu vou ver exatamente os anos certinhos. De 1977 a 81. Em 82, eu e minha mãe fomos morar em Manaus. De 83 a 84, eu voltei para morar com os meus tios em Marechal Hermes. E de 84 a 90, que foi quando eu retornei para o Rio de Janeiro, para trabalhar como modelo. E depois, de 2004 a 2005, que foi quando eu estava grávida da Morena, para ter a Moreninha lá no Acre, ela nascida no Acre. E de 2006 a 2011, foi quando eu retornei para o Rio de Janeiro, definitivamente. Eu amo filmes. Amo, amo, de paixão. É uma das paixões da minha vida. E quando eu gosto de um filme, eu vejo ele muitas vezes. E eu sempre vou descobrindo uma coisa nova. Eu amo beber água. Amo muito, muito. Bebo muita água o dia inteiro. Eu amo pizza. Eu amo uma pizzaria que tem aqui perto de casa. E a gente, de vez em quando, pede. E nós duas, eu e minha filha, a gente é muito apaixonada por pizza. Eu amo falar palavrão. Eu falo muito palavrão. Tipo, naturalmente. Como quem diz, olá, boa tarde. Eu digo, pi. Eu amo falar a palavra poud, de boca cheia, assim, poud. Mas, na real, é podre, né? Eu aprendi com um grupo de amigos, num determinado lugar. Eu amo ficar em casa. Eu amo o meu passatempo favorito, é ficar em casa assistindo filme, documentários. Eu sou muito rata de documentários, assim, sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu amo realizar sonhos. Os meus e os dos outros. Eu sou uma grande realizadora. Porque eu meto o pé na porta mesmo. E eu sempre vou em busca do que eu quero, sem medo de errar. Eu amo ser praticamente FBI. Porque é muito difícil mentir pra mim. Quem convive comigo sabe que é muito difícil mentir pra mim. Muito, muito mesmo. Me enganar, então... Puxada, hein? Tem que ser muito bom. Eu amo pipoca. A gente come pipoca em casa todos os dias. É o nosso, assim, nossa lariga favorita. Eu amo cupuaçu, que é uma fruta do norte do Brasil, que é delicioso. Creme de cupuaçu, suco de cupuaçu, qualquer coisa de cupuaçu, salame de cupuaçu é delicioso. Eu amo tacacá, que é tipo uma sopa, acho que é uma comida indígena. É muito gostoso, gente. É muito gostoso. É maravilhoso. O jambu, o tucupi, aquele camarão. Nossa senhora, eu tô com a boca cheia d'água agora, só de falar pra vocês. Eu amo brechó. Sou tão louca por brechó que eu tenho um brechó. Ele se chama Brechó da Dana. Brechó é a minha loucura da minha vida, né? Amo, amo, amo. Brechó da Dana, no Instagram, tá, galera? Vai lá. Eu amo, de paixão, trabalhar com customização. Customização, reciclar jeans, pegar perna de calça, fazer bolsa, virar a calça de cabeça pra baixo, transformar num vestido. Fazer coletes, tudo. Eu amo fazer, sobretudo, de calça jeans. Gente, é um trabalho maravilhoso. Não é porque eu faço, não, mas é muito lindo mesmo. Eu amo, amo, amo o programa alienígenas do passado, assim. Eu acho muito incrível. Eu super acredito em vida fora da Terra. Eu acredito em aliens. Da mesma forma que eu acredito também em anjos. Eu acredito em várias coisas. Eu sou uma pessoa mega espiritual. Eu amo a cor preta. Amo, 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 amo. Simplesmente amo. Eu acho que é muito fácil de combinar com tudo. Qualquer coisa, você fica elegante. Acho chiquérrimo. E adoro acessórios cor nude. Eu amo ler. Eu sou o tipo de pessoa que lê até bula de remédio. Tipo assim, é uma das grandes paixões da minha vida. É a leitura. Eu amo lavar louça na casa dos outros. Gente, quem é meu amigo sabe. Eu amo, amo, amo lavar louça na casa dos outros. É uma coisa assim que eu não sei explicar. Mas eu não posso ver uma pia cheia de louça que eu vou lá e lavo. Eu amo ser dona de casa. Eu nasci, eu acho que pra ser dona de casa. Porque é uma grande paixão. É cuidar da minha casa, da minha filha. Eu me dei... Eu amo gente debochada. Por que será, né? Eu sou muito debochada. Como uma boa virginiana, né? Com um sagitário, diga-se de passagem. Eu amo homem com senso de humor. Isso é uma coisa assim. Homem inteligente e com senso de humor. Isso é uma coisa que o meu coração derrete de um jeito. Que eu nem sei dizer como. Eu amo cuidar dos outros. Amo, 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 amo. Eu acho que eu sou muito maternal. E cuidar do outro pra mim é uma coisa assim. Que não é qualquer pessoa que sabe. Né? Essa princesa linda da minha vida. Te amo. Também. Beijo, gente. Se inscreva no canal. Dá o seu like. Compartilha. Comenta. Comenta. Isso é muito... Essa daqui é a minha consultora para assuntos de YouTube, tá? Porque, enfim. Né, querido? Eu sou uma jovem senhora. Beijos pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.